Olá pessoal, chegaram aqui mais alguns pacotes que a Gearbest enviou pra mim, pra eu fazer alguns vídeos aqui pra vocês de análise. Um deles aqui demorou bastante, ficou naquele limbo lá dos correios, né, que foi enviado lá em novembro do ano passado. Os outros dois pacotes até que chegaram rápido, eu vou colocar aí a legenda quando eu estiver abrindo aqui. Então eu vou começar aqui pelo pacote que mais demorou pra chegar, esse daqui demorou 158 dias pra chegar. Eu peguei aqui uma câmera da Xiaomi, uma Mi Action Camera 4K. Essa câmera aqui, ela é bem melhor do que a outra que eu peguei, eu acho que eu mostrei no meu primeiro vídeo, que é uma pequenininha também da Xiaomi, uma branca. E quando eu peguei essa daqui, eu lembro que ela tava na faixa de 100 dólares. Essa câmera aqui não foi taxada, passou direto. Eu fiquei muito contente que a Gearbest sugeriu pra mim, né, o envio dessa câmera, que é relativamente até uma câmera um pouquinho cara, né, na faixa de 100 dólares. E eu acho que vai dar pra fazer uns vídeos legais aqui pro canal com essa câmera. Eu vou fazer aqui um unboxing rapidinho, né, das coisas que chegaram. Depois eu posso fazer um vídeo de análise de cada um deles. É, então tá aqui a câmera, ela é uma câmera de ação. Ela tem aqui um LCD traseira de touch. É, então essa é a melhor vantagem dela, né, em relação àquelas câmeras de ação que não tem LCD. É, a lente dela fica até aqui um pouco pra fora. Eu não sei se tem alguma regulagem de zoom aqui, eu acho que não. Ela tem um adesivo aqui pra retirar a proteção da lente. É, aqui no fundo da caixinha vem também, é, parece que vem a bateria e o cabo e o manual. Tá aqui a bateria dela, o cabinho USB. É, eu vou fazer alguns testes aqui com essa câmera, depois eu posso fazer um vídeo de análise pra vocês. É, o primeiro vídeo que eu quero fazer com ela é mostrando aqui como ficou o rack novo que eu fiz, né, atualização aqui do meu quarto gamer. Então aguardem que em breve eu vou fazer um vídeo com essa câmera pra mostrar como é que ficou aqui. É, vou abrir aqui o próximo pacote. Essa daqui é uma câmera de vigilância, né, uma câmera IP. É, depois que eu peguei aquela primeira câmera de ação dessa marca, né, chinesa, Xiaomi, eu gostei muito da qualidade e do preço. É, então eu peguei essa câmera IP aqui pra ficar monitorando a minha casa, que é bem legal, que ela fica conectada à internet, né, você pode colocar pra ver pelo celular. Ela pode ser configurada também pra filmar apenas quando tem algum movimento de alguma pessoa. É, vem uma caixinha aqui na parte de cima, parece que é um cabo USB. É, tem um cabo USB aqui que tem um comprimento até considerável, né, já que essa câmera aqui, ela vai ficar instalada assim no teto e tal. Então é bom ter um comprimento bom pra alimentar ela. É, vem aqui também uma fita 3M, eu acho, dupla face, pra colar ela na parede. Bom, então tá aqui a câmera, ela é bem pequena, né, tem um design bem moderno. É, a base aqui dela dá pra fazer algumas regulagens, né, pra colocar ela presa assim na parede. Ela usa Wi-Fi e também dá pra colocar aqui um cartão de memória. É, ela parece ser bem interessante, eu vou fazer alguns testes, vou instalar aqui pra ver como é que ela se comporta. E posso fazer um vídeo também, caso vocês se interessem. É, imagino também que a configuração dela deve ser feita por um aplicativo no celular, usando Wi-Fi. É, então tá aí, mas o item que parece ser de muita qualidade. É, e o preço dela também é muito bom, pelo que eu vi lá no site, tá saindo na faixa de 100 reais. É, e aqui tá o último pacote. Nesse pacote aqui, eles me enviaram dois itens. É, essa caixinha pequenininha aqui da Lenovo, é uma daquelas pulseiras, né, fitness, que a gente monitora quando faz algum exercício físico e tal. Ele também tem bluetooth pra ter algumas notificações com o celular. É, eu sempre tive vontade de ter um desse aqui, já que eu gosto também de pedalar. Bom, tá aí, ele é bem pequeno, né, bem moderno. Acho que fica bem bonito também pra utilizar no dia a dia, já que ele também funciona como um relógio. É, eu tava dando uma olhadinha aqui que na caixinha dele realmente só vem aqui o aparelho e o manual. Não vem cabo nem nada pra carregar. É, depois eu vou dar uma olhadinha aqui com calma no manual. É, se eu não me engano, aqui onde tem a pulseirinha, a gente retira a pulseira, né, que tem aqui um conector pra carregar na USB. É, vou só colocar ele aqui no pulso pra ver como é que fica. Parece ser bem fácil de colocar aqui pra usar. Vou e o último item aqui do pacote, me parece que é um mouse gamer. É isso mesmo, e me parece ser aquele famoso V10, que dizem que é um mouse gamer muito bom. É, eu vou dar uma olhadinha aqui nele depois com calma, vou fazer alguns testes. É, como no meu kit ali já veio com o mouse, é, eu vou ver se esse mouse aqui eu faço algum sorteio com ele. É, já que eu tinha pedido, né, pro pessoal da GearBest enviar pra mim, na verdade, um controle daqueles Pro Controller, né, do Wii U. É, mas eles me enviaram aqui um mouse, né, que também é um bom item, tá valendo. Bom, pessoal, então esses aí foram os itens que a GearBest me enviou. É, eu gostaria de pedir novamente aí o apoio de vocês, pra dar uma olhadinha aí na descrição, né, clicar lá nos produtos, pra dar uma olhada. É, deixem aí também nos comentários o que vocês acharam desses itens. É, eu sei que tirando o mouse aqui, gamer, não tem nada muito relacionado a jogos. É, eu até tentei pedir pra eles enviarem pra mim algumas coisas retrô e tal, né, algumas coisas mais antigas relacionadas a videogames. É, mas parece que pra eles não é tão interessante assim, né, eles que também escolhem mais ou menos o que eles vão mandar pra mim. É, mesmo assim, espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho